O homem que tira o capacete pra se identificar e dá risada feliz, acabou de matar um homem. O dia é 16 de junho. Carlos Alex Ribeiro de Souza tá chegando a este condomínio de luxo na zona sul de São Paulo, onde foi prestar contas do serviço para o qual diz ter sido contratado pela milionária Anne Cipriano Frigo. Mataram o marido dela, Vitor Lúcio Jacinto. Carlos chega ao condomínio no começo da noite. Horas antes, ele já havia sido registrado sorrindo ao entrar em outro residencial de luxo na Grande São Paulo, de onde saiu acompanhado do homem que o tratava como amigo e que seria morto minutos depois na rodovia Castelo Branco. O Brasil Gente mostrou como Carlos descreveu em depoimento ao DHPP a execução de Vitor. Ô Carlos, por que você matou o Vitor? O que aconteceu, Carlos? Carlos já tinha sido interrogado e apontou a mulher do Vitor, Anne Cipriano Frigo, como mandante do assassinato. Deu detalhes do crime e revelou o preço da morte, 200 mil reais. Espíritos da Polícia Científica da Atena têm um trunfo. O Carlos contou no depoimento ao Departamento de Homicídios que negociou o preço da vida do Vitor por conversa de WhatsApp. Com a quebra do sigilo telefônico autorizada pela justiça, os peritos podem recuperar essas mensagens. Logo depois de encontrar Carlos e passar pra ele a senha do celular do marido morto, Anne é registrada por câmeras descendo de elevador. Ela vai ao condomínio em Santana de Parnaíba, entra na casa que alugou pro Vitor Morar por 32 mil reais, fica poucos minutos e sai em seguida. Pra polícia, Anne foi até lá pra apagar provas. Cinco dias depois, outra visita da empresária no imóvel. Desta vez, foram três horas ali. A empresária se diz vítima do marido morto e do assassino, que era amigo deles. Na versão da Anne da Atena, Carlos e Vitor disputavam quem conseguiria desviar mais dinheiro da fortuna, avaliada em mais de 50 milhões de reais. O que a empresária não consegue explicar é porque o Carlos, logo depois de cometer o assassinato, foi até a casa dela pra contar o que havia feito e porque ela não denunciou a polícia. Antes de ser presa, Anne foi ao velório e ao enterro do marido. A quebra do sigilo telefônico foi autorizada pela justiça. Os aparelhos do Carlos, da Anne e do Vitor estão passando por uma varredura completa da polícia científica. Até este momento, não há indícios de participação de alguma outra pessoa no crime, que começou a ser planejado em maio, no encontro entre Anne e Carlos, numa padaria na zona sul da cidade.